na descrição. Olá pessoal, vamos para mais uma live. Eu vou estar fazendo o passo a passo dessa orquídea. Olá, seja bem-vinda. O pessoal está chegando aí. Vamos estar fazendo o passo a passo dessa orquídea. Olha, acho que está claro aí. Veja a imagem aí como é que está. Bora compartilhar aí. Vamos chamar as pessoas aí. Sejam todas bem-vindas. Oi, Cristiane. Deixa eu colocar aqui na tomada. Porque assim, toda vez que eu faço as lives, eu venho... Oi, Margarida. Oi, Adriana. Sejam bem-vindas. Vamos compartilhando aí. Janaína, Janaína Amorim, seja bem-vinda. As meninas deixam sempre no comentário aí, né, pedindo que eu fizesse de novo uma live da orquídea, para elas estarem vendo aí o passo a passo. Eu vou fazer sem frisador. Deixa eu tirar essa tomada. Ah, já está na tomada ali. Deixa eu colocar aqui na tomada. Eu vou fazer ela sem frisador, vou fazer uma pinturinha, tá? Boa noite, Margarida. Vai ser uma live rápida mesmo, só para estar mostrando a vocês aí. Vou fazer... deixa eu colocar aqui. Foi esse... é... foi o único horário, assim... deixa eu ver se eu consigo dar um... encaixar aqui o carregador. Isso aí. O único horário que eu consegui... esses dias está meio corrido, né? É... encomenda de final de ano. Olha, eu vou utilizar aqui... vou mostrar para vocês aqui. Eu vou utilizar aqui esse stencil. Ele eu fiz todo com acetato, tá? Aqui tem até dois, porque... ele é todo feito com acetato, bem prático mesmo de fazer. Deixa eu tirar aqui. Aqui tem dois stencils. Eu fiz ele essa semana. Eu recortei. Recortei ele todinho aqui, ó. O acetato. E agora vou mostrar vocês a maneira de trabalhar aqui com ele. Bem prático mesmo de fazer. Eu vou utilizar uma folha de EVA branca, porque é assim. Eu vou dizer para vocês. Quando... quando a gente tem pouco material, é... é bom comprar mais ou menos, assim, três cores. A verde, é... a vermelha e o branco, tá? Obrigada, Adriana. Obrigada por você compartilhar aí. Porque de um EVA branco, você tem possibilidade de estar fazendo... eu queria ver se tinha... é... várias cores. Entendeu? Pessoal, eu tenho o frisador... é... dessa orquídea, mas eu não vou utilizar ela, porque eu vou mostrar para vocês aqui a facilidade. Oi, Heredina. Seja bem-vinda. Avisa as meninas lá que eu estou fazendo a live aqui. Faz esse favorzinho aí pra mim. É... a possibilidade de vocês estarem usando... quem não tem frisador, certo? Então, vamos lá. Eu vou fazer... com as duas cores de... de orquídea. Eu vou estar utilizando aqui. Vai ser... é... vai ser rápido. Eu não vou me prolongar muito, não. Muito obrigado, tá, meninas? Obrigada, Expedita, por você compartilhar aí pra mim, dessa focinha. Eu vou direcionar aqui, ó. A cola vocês... é... a tinta. Vocês tiram o excesso. Ô, Juno, pega... é... um pouco de água... um... e um pano pra mim. E um papel... um lenço umedecido, por favor. Aqui, ó, eu vou tirar o excesso. Aqui, ó. Aqui, ó, eu vou utilizar a tinta de tecido, mas vocês podem... estar utilizando a tinta PVA. Deixa eu tirar essas coisas aqui pra lá. Muito obrigado aí, tá, por vocês estarem aí assistindo a live. Eu vou... Começar a pintar as minhas bordas. Olha. Pessoal, tá dando pra ver direitinho aí, né? Qualquer coisa, vocês deixam aí no comentário. Ó, o pincel, ele tá quase limpo. Quase seco. Porque quando eu terminar aqui, eu já quero recortar. Certo? Ó, que belezura. Esse aqui é a tinta de... de tecido púrpura. Vou mostrar pra vocês aqui a facilidade de trabalhar com ele. Ó, quer dizer, a textura dele já fica... já vai ficando tudo limpinha. Oi, Sônia! Pega, Júnior. Pra mim, o pano, tô precisando pra limpar aqui. Busca lá. Era pra ter deixado aqui, eu não deixei. Traz lá, por favor. E traz um suquinho de laranja pra mim, no copo de vidro. Olha, a Beatriz hoje não tá aqui. Foi pro encerramento de festinha dela. E de lá foi dormir na casa da avó. Olha. Ah, chegou aí. Não foi de uma. Ó, que lindo. Eu vou estar fazendo aqui... Geralmente, em um arranjo de orquídea, eu uso oito pétalas, tá? Uma orquídea dessa, já dá pra gente estar fazendo um arranjo. Pessoal, muito obrigada por vocês estarem aí assistindo a live. E quem puder compartilhar, eu agradeço, tá, pessoal? Vamos que vamos. Ó, eu tiro o excesso. Muito obrigada aí por vocês estarem compartilhando, tá? Olha. E é pouco. Ó, aqui já, ó, praticamente seco, tá? Vamos lá. Uma, duas, três, quatro. Vou fazer oito. Pessoal, é... Podem perguntar, deixar aí nos comentários. O que eu não respondi na hora. Júnior tá aí, ele vai responder. Oi, Tati. Seja bem-vinda. Fabiana. Seja bem-vinda. E eu sempre respondo, tá? Ó, na descrição do vídeo. Trouxe o pano e o... Esse aqui não. Traz o pano e a água. Ou e um pouco de água na vasilha. Esse aí, de jeito nenhum. Vai sujar até o pincel. Ó, já fiz a pintura. Olha que lindo. Oi, Rosilene. Deixa eu tirar logo aqui o meu... O miolinho, né? O miolinho também. Eu venho... Só a beiradinha mesmo, porque a parte... Depois a gente vem com a pintura aí, nessa parte, ao meio aí. Dá todo um charme. Ai, eu deixei cair um acesso aqui. E meu querido Júnior ainda não apareceu com... O pano que a mãe pediu aí. Essa orquídea aqui, vocês... É bem prática mesmo de estar fazendo. Esse aqui a gente vai fazer uma pintura no miolinho, na parte de dentro. Geralmente, você pode utilizar um tom amarelo, um tom laranja. Certo? Olha... É uma perfeição, viu? Eu deixei o número do meu zap aí. E eu deixei também o link de um grupo que eu tenho no WhatsApp. Quem quiser fazer parte lá do grupo. Aonde eu posto lá as folhagens. Eu posto os trabalhos prontos. Ele não é um grupo que é permitido vendas. Ele é só pra compartilhar os trabalhos. Certo? Quem quiser fazer parte, é só... Eu deixei o número do meu WhatsApp aí na descrição aí. Quem quiser adquirir, é só falar comigo pelo WhatsApp. Esses daqui, eu já, ó... Tá vendo? Pegou pano, Júnior? Esse não. Lá dentro, ó... Dentro do meu guarda-roupa, lá tem. Pega lá. Agora, aqui, ó... Nessa parte aqui... É onde eu venho com essa parte aqui cortadinha. E aí eu vou... Eu direciono aqui. Deixa eu tirar esse suco daqui. Vou passar. Eu vou utilizar o meu amarelo. Vou limpar aqui o pincel. Nossa, esse amarelo meu tá horrível. Será, gente? Deixa eu ver. Vamos fazer um teste aqui, né? Isso. Obrigada. Vai ler nos comentários pra sua mãe, meu filho. Deixa eu limpar aqui. Eu tenho um outro pincel, mas eu acho que... Deixa eu ver se eu separei aqui. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aí. Muito obrigado mesmo. Vé, Júnior? Ó, eu vou tirar o excesso aqui. Ó, eu vou tirar o excesso aqui. Deixa eu fazer um teste aqui, porque essa tinta minha... Eu não tô achando ela muito boa, né? Vou fazer um teste nenhum aqui. Vou tirar o excesso aqui. Bora ver, né? Se vai ficar bom aqui. Ah, só é grupo. E logo na descrição. Só é grupo pra postar os trabalhos. Agora... Não, esse aqui não... Deixa eu dar uma apertadinha aqui. É assim mesmo. Porque era bom eu ter diluído a tinta, né? Oi, Ana. Ana Carla. Olha. Tem que ser com o pincel bem limpo. Aí vocês vão dando a batidinha. Nossa, que coisa linda! Vocês percebam que esse pincel aqui, ó... Eu quase não passo mais a tinta. Só venho limpando o... Oi, Leia! Seja bem-vinda aí, gatona! E aí, Júnior? Leia aí pra sua mãe os comentários, meu amor. Leia aí. Pessoal, eu peço que vocês compartilhem. Aí na descrição do vídeo, eu deixei o link do meu canal no YouTube. É onde eu tenho bastante vídeo aula lá. Bastante passo a passo. Quem quiser fazer uma visitinha lá, se inscrever no canal, eu estou precisando de visualizações pra ser monetizada. Quem puder me dar essa focinha, deixar o vídeo rodando, tá? Olha que lindo, olha que charme. Baixa, Júnior, pra não sair duas vozes. Já, já vou baixar mais a câmera aí, pra você... Ó, ó que charme. Quer dizer, não é necessário você colocar amarelo. Você coloca a cor que você quiser nessa parte aqui de dentro. Sabe? Deixa eu colocar ele ali pra lá. Agora a gente vai... Esse aqui eu tenho que pintar com um pincel menor. Bora pintar logo essa outra parte. Quem? Oi, Andréia. Boa noite, seja bem-vinda aí. Deixa eu dar uma limpada aqui no pincel. Bora, pessoal. Não me abandone, não. Vamos de live. Bora ver o passo a passo aí, direitinho aí. Aqui, agora eu vou pintar essa outra parte. Oi, Simone. Seja bem-vinda. Ana Paula. Na descrição aí eu deixei o link lá do grupo. Quem quiser fazer parte lá do grupo. O grupo lá, ele é permitido que vocês coloquem o trabalho de vocês. Ou quem tiver interesse de ter ideias, né? Pra aprender alguma coisa. Porque eu tenho um grupo profissionalizante, mas eu não deixei o link aí. Porque esse grupo profissionalizante é pra quem tem interesse de aprender. Entendeu? Lá eu coloco os passo a passo. Eu dou dicas. Eu oriento e eu ajudo a iniciante, ela ter mais um conhecimento. Aqui, ó, não tem desperdício de EVA. Você economiza bastante seu EVA usando. Só você direcionar... Com esse extenso também você pode fazer pintura de parede, pintura de tecido, tá? Pode também estar fazendo pintura em pano de prato. Então, vamos lá. Eu... Vem todo o modelo direitinho aqui da Orquídea. É só você ir colocando aqui na melhor maneira. Ele é feito com acetato, esse extenso. Quem tiver facilidade de fazer, é só vocês comprar na papelaria e pegar essa modelagem de Orquídea na internet, no Google também. Quem tem essa modelagem lá. Quem tem facilidade de recortar, sabe? Quem tem umas lives lá que eu ensino a recortar. Pra quem tem coordenação motora, quem tem habilidade de cortar. É só você comprar o acetato no armarinho, numa papelaria. Tem papelaria que vende na metragem, o metro do acetato. Ele não é caro. Certo? E aí você pode mesmo recortar com estilete e fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem que ser 8 também. Vendo, olha que lindo. Vou virar aí pra vocês. Ó. Oi Silvana, seja bem-vinda. Olha que maravilha. Todo feito com acetato. Esse acetato eu... Comprei ele na papelaria pra fazer esse corte. Agora eu vou reservar ela aqui. Pra gente estar pintando a nossa folhagem. Porque aí quando for montar o arranjo, já vai deixar... Já é pra estar com tudo pronto, né? Então, bora colocar ela aqui assim, mais pra lá. Pra liberar um espaço. Essa é a mesma coisa que eu comprei. Quem tá falando? É sim. É só que essa daqui é menorzinha, tá, Enedina? Ela é um pouco menor. Esse aqui agora. Enedina é minha aluna lá do curso profissionalizante. Beijo, Maria Aparecida. Deixa eu colocar pro lado de cá. Pra liberar aqui o local. Agora, a gente vai pintar a folhagem. Pessoal, quem já tem o stencil, é bom que vocês olhem a maneira de trabalhar, tá? Eu vou direcionar aqui, ó. A melhor maneira possível. E eu já limpei o meu pincel. Porque, na verdade, é bom vocês terem uns três pincéis, assim, mais ou menos. Pincéis. Mas eu separei aqui. Eu não tô afim de ir lá pegar. Oi, Sandra. Estão subindo aí muito rápido. Pessoal, muito obrigada por vocês estarem me prestigiando e assistindo a live aí. Olha, eu tiro o excesso aqui no vidro. Aqui é um pedaço de vidro. Certo? E aí, ó. Eu tiro todo o excesso. E aí, agora eu venho. Esse aqui eu tô usando verde musgo. Pra pintar aqui nossa folhagem. Aí, na parte do meio aqui da folhagem, ou eu posso usar o verde... É, o verde limão, o verde maçã, ou o verde pântano. Aí vai dar escolha sua. Nessas pontas, essas bordas aqui também, eu posso sombrear com um pouco de laranja. Pra parecer um tom envelhecido, né? Mas sempre a folhagem de orquídea é bem mais escura. É verdade? Ana Paula. Ana Paula Morena. Seja bem-vinda. Pessoal, seja todas bem-vindas, tá? Os nomes que vai subindo rápido aí que eu não falei. Mas sempre quando eu termino a live, eu respondo os comentários aí, tá bom? Eu sou Elisene. Eu sou de Itabum, na Bahia. Oi, Maria. Maria Aparecida. Seja bem-vinda, minha linda. Eu tô sempre repassando os conteúdos, porque entra sempre meninas novatas na live, pede. Essa live mesmo da Fofuxa, que eu fiz aí da LOL, da boneca LOL, uma seguidora minha aí pediu... É, sim. Quando eu termino aqui de recortar, eu pinto o outro lado. Dou uma esfumaçadazinha no outro lado. Não pode deixar o outro lado sem pintar, não. Tem que passar a pintura no outro lado do EVA também, porque senão fica muito artificial. E a gente tem que deixar o mais natural possível. Porque tem gente que olha assim e fala assim, ô, eu pensei que era de verdade. Eu olhei assim e pensei que era de verdade. Entendeu? Então aí a gente tem que pintar os dois lados. Quando eu termino aqui de pintar a folhagem, aí eu já recorto de lá, pinto pra gente modelar. Porque é pouca tinta que coloca aqui, ó. Quando termina de fazer um procedimento nenhum, quando vai pegar o outro, a tinta lá já tá seca. Então não faz borreiro. Entendeu? A gente tem que maneirar na mão. Quando for pintar. Né, Júnior? E esse estêncio aqui, vocês podem fazer com acetato, ou vocês podem comprar também. Eu tenho bastante estêncio pra vender, viu? Os estêncios é R$15,00 a folha. Quem tiver interesse aí de comprar, é só falar comigo aí no WhatsApp. Boa noite. Gosto muito de assistir você. Quem? Boa noite. Oi Regina, boa noite. Muito obrigado pelo seu carinho, tá? Muito obrigado aí pelas suas palavras aí de incentivo. Então geralmente em um arranjo, eu coloco oito folhas. Tá? Então já tá aqui as oito folhas. Aí, quando a gente termina de trabalhar aqui com o estêncio, eu já tenho que tá com a vasilha, maior do que o estêncio, com detergente e água, pra colocar o estêncio dentro, pra ele limpar, pra soltar a tinta. Não é bom deixar secar não. Porque se secar, a tinta gruda, e aí dá um trabalho gigante aí pra tirar. Então vamos limpar logo aqui o pincel, porque eu vou pintar o outro lado de lá, quando eu recortar. Então já vou deixar ele aqui limpinho. Deixa eu tirar aqui esses excessos. Aqui é em cima do vidro, tá? Por isso que facilita de tirar os excessos, que é no vidro que eu coloquei, tá, pessoal? Oi, Ana Cláudia. Seja bem-vinda. Eu vou logo recortar essas daqui, porque aí na hora que... Pessoal, a imagem tá boa aí, tá dando tudo certinho aí. Aqui é um bisturi, que eu estou utilizando. Deixa eu apertar ele aqui. Pronto. Ele é bem prático de trabalhar. E aí depois é só dar o acabamento com a tesoura, né? Pra facilitar aqui, ó, a nossa mão. A gente tira logo essa parte daqui. É de Lani, né? Deixa eu ver. É de Lani de Oliveira. Seja bem-vinda. Eu sou de Itabuna, Itabuna, Bahia. Na descrição do vídeo, eu deixei o link do meu canal. Meu canal no YouTube. Gostaria que vocês assistissem lá as aulas. Pode deixar comentário lá. Eu agradeço. Quem deixar comentários também. sinta-se à vontade lá pra vocês dêem uma passeada lá. Olha, tem bastante aula lá, tá? As meninas que for chegando aí, compartilha pra mim, por favor. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou recortar eles aqui. Porque eu vou pintar o outro lado. Eu vou pintar o meio também. O corte, ele é direto. Olha. Só mexe o EVA, a cerda, ó. Na tesoura, ela segue direto. Pra ficar lisinho. Aqui é a folhagem da orquídea. Que eu estou cortando. Certo, pessoal? Júnior? Vê aí, meu amor. Quem tá chegando. Pessoal, a imagem tá boa. Dá um joinha aí. Fala aí pra mim, por favor. Se tá dando pra ver tudo direitinho. Se a imagem tá boa. Quem puder compartilhar, eu agradeço. Porque na descrição do vídeo, eu deixei um link do meu canal lá no YouTube. Aqui a gente vai aramar a nossa folhagem pra colocar no nosso arranjo. Nossa! Eu tô derretendo aqui. Tá muito quente aqui na minha cidade. Então, caluzão. Coisa rápida. Oi, Luciene. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda aí. Sinta-se à vontade pra perguntar. Pra compartilhar. Júnior, coloca esse ventilador mais pra cá. Um pouquinho. Virado aí pra sua mãe. Mesmo que daqui a pouco eu vou usar a sanduicheira. mas, olha, não pode deixar nem um pouquinho. Na instante, eu vou mostrar pra vocês aqui o meu local de trabalho. Bora logo. Passar o verde. Ó, eu venho pra dentro. Tá vendo? Dando umas batidinhas. E passando. Tiro o excesso no vidro. E venho passando. 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 Já do outro lado. Certo? O outro lado a gente já pinta quando recorta. Não tem como pintar antes. muito obrigado, Selma. Muito obrigado por você ter compartilhado. As meninas que estão compartilhando aí. Muito obrigado. Boa noite, Lourdes. Lourdes Vasconcelos. Oi, Fátima. Boa noite. Seja bem-vinda, minha linda. Nossa, que alegria te ver aí. Que saudade. Nunca mais te vi nas lives. Muito obrigado. Ó, Jesus. Olha. Só falta mais duas pra gente já ir pegar a nossa orquídea lá pra recortar. sinta-se à vontade aí pra perguntar, tá, pessoal? Pra deixar aí os comentários aí de vocês aí. É... deixa eu limpar ali, né? Tirar aqui, pegar aqui meu pano lindo. Maria Soledade, seja bem-vinda. Bora colocar nossa folhagem pra lá, pra ela ir secando. Que agora... a gente vai recortar as nossas orquídeas. Deixa eu dar mais uma limpadinha aqui na minha mão. Ah, do Rio de Janeiro. Um beijão pro pessoal do Rio de Janeiro. Maria do Socorro. Obrigado. Obrigado pelo seu carinho aí. Tirar logo esse excesso. Tirar logo esse excesso. E aí... belezura. Já tá toda sequinha. Agora é só a gente recortar e montar o nosso arranjo. Boa noite, Regina. é... Juruti, Paraná. Nossa, eu sou de Itabuna. Itabuna, Bahia. Pessoal do Paraná, um beijão aí pra vocês, tá? Sinta-se todas aí bem-vindas aí. Pessoal do Rio de Janeiro. Obrigado. De Resende, Rose. Obrigado, Rose. Um beijão pro pessoal de Resende. Resende, Rio de Janeiro. Nossa, tem bastante pessoas aí de cidades diferentes, né, Juninho? Nossa live tá mista. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que fofura esse miolo. Núbia, seja bem-vinda. Aqui a gente tira primeiro com estilete pra adiantar o nosso trabalho. o bisturi, quer dizer... Depois a gente recorta ali tudo direitinho. Não vai demorar, não. Esse é um dos melhores horários de fazer live porque é o horário que tá tudo silêncio. Não tem carro descendo e subindo aí. Tudo o quê? agora é o horário mesmo pras pessoas aprenderem. Terminou a novela, terminou tudo aí já. Eliana Gomes. Boa noite. Seja bem-vinda. Pessoal, peço que vocês compartilhem, tá? As meninas que vão chegando aí, compartilhem aí pra mim. Me dê essa força. Pronto. Agora a gente vai recortar pegando a tesoura aqui, olha, direitinho. Girando. com muito carinho a tesoura vincada pra dentro. Ó, vocês estão vendo que a cerda eu coloquei pra dentro. Certo? Deitada. Olha. Eliana Marques. Oi, tia. Um beijão. Um beijão pessoal aí de São Paulo, de Itapevi, né? Ah, que é um cortador desse. Ah, uma menina lá do grupo, do nosso grupo lá, comprou um na minha mão. Acho que foi Clarinda. Acho que a Odete também comprou um também. Não lembro se a Odete comprou. É muito bom pra cortar mesmo. Facilita bastante a nossa vida. Olha. Oi, Maria Isabel. Seja bem-vinda. Rejane. Maria Isabel é de Portugal, não é, Maria Isabel? Eu acho que é de Portugal. Digo bem-vinda. Até a próxima. Digo. Um beijão pro pessoal de Minas Gerais Fátima Fonseca Ela perguntou aqui Onde ela Onde ela pode achar Pra comprar O que? Ela quer comprar o que, Júnior? Pergunta aí O que é que você quer comprar, Fátima? Fala comigo no WhatsApp Eu deixei o número aí na descrição do vídeo Coloca aí na pergunta de Fátima, Júnior O meu WhatsApp Pra ela conversar comigo Andressa Raíssa, seja bem-vinda Cláudia Edinha, seja todas bem-vindas, tá? A gente vai montar essa orquídea aqui já, já Só o tempo de eu recortar Eu vou... é... é oito pétalas de cada Eu estou... eu vou fazer ali sem frisador Só mesmo o EVA Oi, Maria Auxiliadora Seja bem-vinda Meu nome é Elisene Elisene Artesã Sou de Itabum, na Bahia Ou Elisene Cardoso Seja de todas bem-vindas A peça que a gente vai fazer hoje Montar essa orquídea aí Essa lindeza aqui Cortador é só falar comigo Tá? Oi, Júnior colocou aí Ô, Júnior, tá o link aí do meu canal? Olha aí do canal do YouTube Mas eu creio que tá Eu coloquei antes Eu ensinei No começo Eu corto com faca Corta com que faca, né, Dina? Fala aí, aquelas facas de corte? No cilindro? Como é que você corta? Explica aí pra mim Que faca é que você corta? É, quem tem faca de corte É bem rapidinho, né? É, Juliene Seja bem-vinda Nossa, tem hora que eu tô com a cabeça Com a cabeça baixa E sobe rapidinho É, Ilma Ilma Cardoso Lúcia Cláudia Andresa Ô, Jesus Sobe rapidinho Vão desculpando aí, tá? Quem eu não falar Quem eu não falei o nome Fala de novo aí o nome Que eu Eu olho É porque eu tô aqui, ó Recortando E aí é muita concentração nessa hora Ah, Jesus É, Vilma Cardoso O meu sobrenome É, boa noite Sou Mara De Vitória Do Espírito Espírito Santo, né? Gostaria de saber Se você já ensinou a pintar Ó, eu ensinei a pintar na estante No começo da live Com o stencil O stencil Ele custa 15 reais Ele vem todos esses tamanhos aqui Aqui, agora eu estou recortando Pra gente montar o arranjo Mas eu não vou tirar essa live daí, não Do Face, não Vou deixar E aí as meninas Que tão compartilhando aí Depois podem assistir Compartilha no Face de vocês E aí depois vocês assistem o O começo Ó como fica bonitinho Depois de cortado Ai, que calor, Jesus Eu estava com suco Olha aí, peraí Ai, que suco bom Oi, Ana Ana Passos Seja bem-vinda Ana está sempre aí Assistindo as lives Me prestigiando Muito obrigada Tá, Ana Meninas aí Que já me seguem Há um tempão aí Muito obrigada Pelo carinho de vocês E quem está começando agora É primeira de muitas Olha o corte Depois eu sempre edito Essa live E coloco lá no meu canal No Youtube Precisando lá De visualizações Quem puder assistir os vídeos Lá Eu agradeço Lá tem girassol Tem orquídea Tem cataleia Tem margarida Ó, fica tudo sequinho Porque você espalha Eu vou recortar Depois eu vou virar E dar uma esfumaçadinha aí Na parte de trás Com o verde limão Tá A folha Quando A flor Quando ela nasce Ela fica um verde limão Aí que ela abre Aí é que aparece a cor Entendeu Vocês podem observar Na natureza Sempre quando eu vou Em uma floricultura Olhar as flores naturais Para ter inspiração Eu vejo sempre Os detalhes Assim As pinturas Para a gente chegar O mais natural possível Né Essa aqui Ela é pequena O miolo O miolo Dessa aqui Eu fiz Com a massa de biscuit Eu comprei A massa branca E tingi Com a tinta mesmo Amarela E fiz o miolo No arame Essa orquídea aqui Esse modelo Dá para você fazer Prisilha de cabelo Dá para você Colocar em tiara Dá para você Colocar detalhe Em blusa E dá para você Montar também O seu arranjo Certo Que aqui Você pode Montar ela todinha Aqui E colocar Em um bico de pato Fazer uma tiara De cabelo Também Colocar Na meia de seda Para colocar E embeber Tudo é opção Pessoal Bora compartilhar A live O pessoal Está indo embora Eu Estou fazendo Essa live Aqui Com bastante carinho Para vocês Bora compartilhar Para que mais pessoas Possam assistir Bom Esses daqui Já estão tudo Cortadinhas Só falta agora Mais essa E os miolinhos Para a gente Montar O nosso arranjo Quem tiver Alguma pergunta Deixe aí Nos comentários Ah Deixa eu falar Eu vou fazer Um sorteio No final Da live Todos Que vocês Que tiverem Até o final Da live Eu vou fazer Um sorteio Eu vou fazer Um sorteio Vou fazer Uma pergunta Quem responder Vai ser Sobre Alguma coisa Que eu falar Aqui na live A primeira Que responder A gente Envia A orquídea Totalmente grátis O frete Eu não vou cobrar Frete Não Presente De Natal Olha Aí eu falei Sobre o estêncil Falei Valor Do estêncil É Eu vou fazer Alguma pergunta Dessas Daí Oi Célia Seja bem-vinda Célia Reis Eu estou Conversando E no final Da live Eu vou fazer Uma pergunta A primeira Que responder A primeira Que responder A pergunta Vai ser A ganhadora Desse Ramalhete De orquídea Eu vou Mandar O ramalhete A pessoa Chegando Aí Coloca No vaso Coloca Onde quiser Eu vou mandar O ramalhete Pronto Tá Não vou mandar Ele já No vaso Não Vou mandar O ramalhete O frete Totalmente Grátis Bora lá Bora responder Bora responder Fica atenta Aí Esse Olha Essa orquídea Ela foi Pintada Com o Estêncil O Estêncil Ele Prontinho Ele custa 15 reais Certo E ele É feito Com acetato Eu deixei Eu deixei pra recortar Tudo ao vivo É Porque assim Eu Quando eu faço As minhas peças Eu não gosto De adiantar Eu gosto Que a pessoa Aprenda Assistindo Todo Passo a passo Não gosto De fazer Uma live Corrida Não Porque o intuito Não é Eu fazer rápido Porque Eu já sei fazer O intuito É fazer Com calma Pra pessoa Que estiver Assistindo Aprender Olha Só falta Agora Mais quatro Aqui Aí eu vou Dar uma Esfumaçadinha Rapidinho Na parte De trás Enquanto As primeiras Secam Eu vou Já frisando As folhagens Obrigado Regina Obrigado Pelo seu carinho Melhoras Saúde Pra você Que Deus te abençoe Te dê sua saúde Maravilha Saúde Pode mostrar Ele Pra quem Pra quem Pode mostrar Ele Pra quem Entra Agora Queria Muito A peça Pronta É Acho que Essa Não Ah Vou mostrar Sim Olha A orquídea Pessoal Vai ter sorteio Tá No final Da live O sorteio Vai ser Dessa orquídea Que eu estou Fazendo Aqui na live E o frete Totalmente Grátis Eu vou mandar O ramalhete E chegando Na casa De vocês Vocês montam O vaso De vocês Tá Por que Que eu vou Mandar O ramalhete Porque Mandando O ramalhete Falar Falar Pra vocês Aqui Não Fica Tão Caro O frete Aí Eu vou Montar O ramalhete Todinho Quando Chegar Aí Na casa Da Ganhadora É Só Você Colocar Agila Ou Um saco De areia Bem Amarrado E Ficar O galho Da orquídea Com Um pedacinho De cipó Ou Pode ser Palito De churrasco Enrolado Ou pintado De marrom Né Pra fazer O seu arranjo Pronto Já recortei Tudo O trabalho Era esse Ai Deixa eu virar Pra cá Deixa eu botar Ali Aqui Deixa eu Dar uma esfumaçadinha Rapidinho Aqui Pra não Deixar Eles Totalmente Branco Eu vou Utilizar O verde Esse Verde Verde Maçã Certo Boa noite Valéria Pegar o meu lindo Aqui Meu tecido Meu pano lindo Eu venho Né Tiro o excesso Todinho Porque eu não Quero deixar Olha E venho Esfumaçando Aqui Olha Certo É a parte De trás Eu coloco Verde e limão Oi Lúcia Lúcia Flores Seja bem Vinda Sinta Sinta Sinta-se A vontade A gente Está fazendo Uma Orquídea Ela foi Toda Pintada Aqui Com Estêncil Esse Estêncil É Ele é Eu vendo ele Ele é 15 reais Olha A parte De trás Para não Ficar Branco Para não Ficar Artificial A gente Pinta De verde Verde e limão Esse aqui Eu vou dar Uma passadinha De verde Por dentro Já está Sequinho A gente Vem e passa O verde Pegar ali Mais um Pouco Passar Aqui Olha Eu fiquei Chateada Hoje Assistindo Uma série E a série Foi e acabou Ai Meu Deus Do céu Eu estava Tão viciada Na série A série Acabou Dinastia A série Que eu estava Assistindo Isso aqui É tinta De tecido Tá Pessoal Mas vocês Podem usar Tinta PVA Olha Tinta Base De água Essas tintas Mesmo Espalha Bem espalhadinho Coloca Pouca Tinta Tá Para não Estar Fazendo Meleiro Aqui Estou pintando A parte Essa parte Essa parte De dentro Também Passando Verde e limão E a pintura É o gosto De vocês Escolhe o tom Pode colocar Lilás Pode pintar É ao gosto Do cliente Do cliente Essa aqui É a cor Que eu escolhi Né Oi Oi Silvana Boa noite Seja bem-vinda Tá melhor Das vistas Olha Bem delicadinha Bem rapidinho Pronto Só falta Essas duas A gente vai frisar E montar Coisa mais rápido Que tem É montar Essa orquídea O pincel Ele seco Só estou fazendo Dando umas varredinhas Olha Esse miolo Aqui A gente pinta Porque eu vou fazer Os pingos Preto Aqui Pelo meio Tá vendo Tá vendo Olha que lindeza A pintura Fica Perfeita Olha Pessoal Os comentários Não estão subindo Aí Juninho fala Minha mãe É porque o povo Tá concentrado Tá concentrado Assistindo a live Né Juninho É Bora botar o pincel Ali na água Bora limpar Minha bagunça Né Com o meu pano Com o meu pano Com o meu pano lindo Pois é Mas Deus vai lhe dar Sua melhora Viu Silvana Agora Olha aí Olha aí Juninho aí fora Ah É o lixo O carro do lixo Graças a Deus Vou fechar Oi Sarunay Sarunay Minha aluna Saiu do grupo Mas Ela passou um ano e tanto No grupo Uma aluna aí Maravilhosa Deixa eu limpar aqui Porque eu acho que Vazou uma aguazinha Agora a gente vai frisar Pessoal Eu fiz esse miolo Vou mostrar aqui O miolo a vocês Vou tirar essa bagunça Oi Cleide Elisângela Não Elis Gardênia Isso mesmo Concertei né Juninho Pode errar não Sim Eu vou pegar um boleador Quem? Vou pegar esse boleadorzinho Eu vou colocar ele aqui Mostrar pra vocês Ah não Faltou eu Eu pintar Peraí Peraí Esse miolinho aqui A gente dá uns pingos De preto Eu vou fazer com palito de churrasco Que eu poderia fazer com Bora fazer rapidinho aqui Olha Os pingos iam tá vendo Oi Raimunda Seja bem vinda Seja bem vinda Bora compartilhar Pessoal Sei que tá tarde Mas Quem sabe né Se ainda tem mais alguém por aí Querendo assistir Olha Os pingos É só nos miolinhos mesmo Tá Esse pingão da orquídea aqui A gente faz bem delicado É muito lindo Essas orquídeas Essas orquídeas A gente vende Bastante O pessoal gosta Só você fazer com delicadeza Que orquídea vende Viu Elisete Elisete Carvalho Seja bem vinda Elisete é minha seguidora aí Tá bastante tempo aí Sempre Compartilhando E assistindo as lives Né Elisete Pessoal Muito obrigado Pelo carinho de vocês Eu já vejo vocês aí Bastante tempo Me acompanhando Tirar o excesso Eu agradeço Bastante aí Tá Tem bastante pessoas aí Que já são inscritos Lá no meu canal Já sabe As novidades Que tem lá Os vídeos Juninho Nos comentários Você coloca o whatsapp Pessoal falar comigo Quem quiser comprar estêncil Eu tenho bastante variedade De estêncil aqui Tá Eu tenho Costela de Adão Tinhorão Laços Orquídea Olhinho da LOL Vou botar pingo aqui não Isso aí é ao gosto Ao gosto do cliente Bora botar a nossa rosa pra lá Sim Aí Enquanto Seca um pouquinho aí Eu vou Eu vou Eu vou É Me dá ali ó Esse arame Arame verde Eu vou Arame verde Carlos Júnior É Tá aí ó Nessa parte ali Ali assim ó Tem que arrastar aí um pouco E pegar Arame capado verde Tá Pode arrastar ele Que tá aí Não Tá lá mesmo Já Tá aí Eu botei Peguei rápido Arrasta um pouquinho Tá logo embaixo aí Santinha Santinha Seja bem-vinda Eu vou utilizar o arame capado E aí Deixa eu Deixa eu Pegar logo ele aqui Porque a gente vai Colocar na nossa folhagem Tá Pessoal É Assim que eu Tiver aqui Quase perto Quase perto Não vou Esperar Terminar a live Não Porque eu sei que tá tarde E que é muito injustiça também Tem meninas aí Que querem dormir Né Depois assistem a live Mas quando eu tiver perto aí De eu terminar aqui Eu vou fazer a pergunta Do sorteio E a primeira que responder Juninho Fica atento aí Tá A primeira que responder Boa noite Maria Lúcia Eu vou Estar presenteando Com essa orquídea aqui Que eu estou montando Deixa eu ver Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete O E8 Oito folhas Aqui é o arame Capado Número 18 Que eu vou estar colocando Nas folhagens Eu vou fazer Uma pergunta E aí A gente Vai ser A primeira que responder Vai ser A ganhadora O frete Totalmente Grátis Ah Eu acho que foi Maria Maria Aparecida Que ganhou Da outra vez Não foi Maria Ganhou a orquídea Só que da outra vez Ela pagou o frete Eu acho que ela mora Eu não sei se é em São Paulo Ou é em Rio de Janeiro Eu sei que ela pagou A metade do frete O frete foi Acho que foi Trinta e cinco Foi setenta Ela mandou Trinta e cinco Eu gosto desse Parece Eu nem lembro Eu já fiz Vários sorteios Vou guardar Essa tinta Aqui Vamos aromar logo As folhagens A gente dá uma dobradinha aqui Para direcionar aqui A parte do meio Aqui E aí Vamos colar É porque aqui Eu vou falar pra vocês Arame encapado Número 18 Tá? É que a gente usa aqui na cola instantânea A permabonde Essa cola é da minha parceira A permabonde Olha Cola direitinho Não tem aquele cheiro forte Que Que você usa e fica passando mal Entendeu? Ela é uma cola bem suave mesmo Não dá pra você usar tranquilo Os dois lados pintados O bom é isso E aqui Eu tô usando a agulha Agulha de seringa na ponta Pra não sair muito excesso de cola Né? Proteger as pontas dos meus dedos Pra não ficar tudo colado Olha Pessoal Pode fazer perguntas aí também Tá? 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 Na descrição aí Na descrição aí Na descrição aí da live Eu deixei O link de um grupo meu É um grupo só onde coloca fotos Dos trabalhos Onde compartilha Os trabalhos Não é o grupo profissionalizante não Tá? É um grupo de Compartilhar só os trabalhos E lançar lá ideias Agora O grupo profissionalizante Que eu tenho Ele Ele você Entra contribuindo Com 20 reais Pra você fazer parte do grupo Meu grupo lá Ele é um grupo Que as meninas Só postam mesmo As dúvidas Pra saber Quer aprender Fazer alguma coisa Pergunta Sabe? Não é um grupo Que fica jogando O mil e uma coisa Lá Enchendo a memória Do seu celular Não Ele é um grupo De trabalho mesmo Pra aprender Oi Tônia Seja bem-vinda Sinta-se à vontade Pra compartilhar Aqui a gente Está montando O aramando Aqui As folhagens Já terminei Era oito folhagens Eu não tenho Costume De deixar nada Adiantado Porque o intuito É pra pessoa Aprender Não adianta Eu deixar Adiantado De uma coisa Que eu já sei fazer Entendeu? Eu tenho que mostrar O passo a passo Pra pessoa Aprender Então pra que Essas carreiras Tá aqui Ó Bora lá Coloco E seguro Na mão Bora Que é pra ficar Assim O miolinho Isso é coisa rápida A gente faz logo Nos oito Miolinho Que na hora Que eu for Bolear A folhagem As pétalas Da orquídea Ó Dá uma subidinha Vocês podem Se não quiser Colocar na palma Da mão Vocês podem Colocar numa espuma Naquela espuma De lavar louça Sabe? Compra uma Deixa Deixa separado Só pra vocês Trabalhar Só pra usar Na mesa E no local De trabalho De vocês Oi Sheila Sheila Braz Olha Subiu Júnior Júnior Tá aí lendo Os comentários Né Júnior É Ainda Uma hora Eu não tô Gostei Ainda Vai Vai Frizar Agora Tô frisando Agora Aqui Na minha mão Olha Maria Maria Moura Olá Oi Maria Primeira de muita Seja bem vinda A minha primeira vez Coloco Poderia ser Numa Espondinha De lavar louça Tá Ó Pra gente fazer Aquele Nosso boneco Dá uma torcidinha Nas perninhas Olha que Belezura Olha que Belezura Tá Tá muito calor Tá muito quente Falta dois Passa rápido Tá vendo Ó Ó Isso a gente faz um arranjo Né Rapidinho A gente monta um arranjo Questão de De uma hora Uma hora e meia Você monta um vaso Ó Os miolinho Tá pronto Vamos dar uma boleadazinha Aqui nas pétalas Agora separar pra cá Bolear aqui rapidinho Bolei uma É oito pétalazinha Desce aqui Rapidinho Ó Subiu O EVA fino Esse EVA ele é fino Ele é ó Então você tem que ter delicadeza Pra você não rasgar ele Aqui você só faz segurar assim Ó Parte Oi Valentina Olha Nossa orquídea Pintei a outra parte Seja bem vinda Nossa Quantos coraçõezinhos Olha Aqui só dá uma torcidinha E aqui você segura Essa parte Que é onde a gente vai colocar Nosso miolo De novo De novo De novo De novo Ele é pequeno Essa parte do meio Seguro com o dedo Pra ele fazer Essa marquinha Ó Bem delicado Desce Sobe Ó lá Subiu Já Quem É Bia não tá aqui Bia Foi pra casa da avó Ela foi pra festinha de encerramento da escola E de lá mesmo foi pra casa da vovó dela Só amanhã Ai eu assisti a apresentação da sua filha Que coisa linda Viu Valentina Que coisa linda A sua cabeludinha Fica bem delicada Bem delicada Ó Obrigada Ó Devagar pra não rasgar Com uma delicadeza Que esse aqui é uma pétalazinha Agora essas outras Pra gente montar É a mesma coisa também Dando as torcidinhas Vamos sortear essa orquídea daqui a pouquinho Vou fazer uma pergunta Quem responder aí A pergunta A primeira que responder Vai ser a ganhadora É Hoje é Júnior Júnior fica aí todo tímido Tá aí Júnior? Uhum Responde aí pra ela Ana Ana Paz falou Arte... O pé Ela falou assim Artesã Não dorme Quando dorme O sonho está Trabalhando É verdade É verdade Ai meu Deus do céu Artesã Não dorme Quando dorme Sonha que está trabalhando Essa é boa Ai ai Só segura Assim Eu vi lá Eu vi Sua cabeludinha Linda Só lembrou De gravar O final Do encerramento Da festinha Ali foi o que? Festinha de escola Segura Ao meio Pra gente Fazer o detalhe Você vê Quando essa pintura Fica delicada Misturado O vermelho O púrpura Com o branco Fica essa cor Delicada assim Parecendo que É uma cor natural Você só dá Umas torcidinhas Nessas pontas Aqui ó Pra dar O tom De natural Sabe? O efeito De natural Aquela natural Ela é assim ó A textura dela Ah é? Olha Juninho Juninho se alegrou Aí ó Valentina falou Que vai ser Delorquidia E eu vou mandar No maior prazer Já já Eu vou fazer A pergunta aí Quem responder A pergunta Vai ser A ganhadora A pergunta Vai ser Alguma coisa Que eu falei Aqui na live Tá? Alguma coisa Que eu falei Na live Eu vou perguntar E aí eu vou enviar Essa orquídea O frete Totalmente grátis Oi Lídia O nome dessa orquídea É Faleolópolis Um negócio desse Faleonópolis Ela A gente chama de orquídea Vanda mesmo Apelido dela Na praça O aniversário É só dar umas puxadinhas Mesmo Pra ficar Essa delicadeza Aqui Quanto fez? Aniversário de 58 anos? Ah Aqui também A mesma coisa Dá umas Tocidinhas É só mesmo Pra ficar O O O O jeito Da folha Original Mesmo Aqui Só pra não deixar Duro assim Parecendo Eu tô logo Frizando logo Tudo Porque na hora Que a gente For montar Já vai tá Tudo frisado Eu vou montar Mas não vou colocar Nivazo nenhum Não Vou fazer o ramalhete Porque Eu vou enviar No correio O ramalhete Olha Pessoal Essa orquídea Ela foi feita Com o estêncil De acetato Sabe Sabe fazer Hã? Ela tá falando Que quando eu for Na Bahia Quero que você Faça uma caipirinha Caprichada Pra mim Nossa É Faço sim A caipirinha Que a gente faz E vende na sexta É muito gostosa O pessoal gosta Viu? Sim Deixa eu falar aqui Esse estêncil Ele Eu tenho Ele Pra vender Ele custa 15 reais O estêncil Tá? E eu cobro Só 10 reais Do frete Quem quiser Tem 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 de tinhorão Tem de orquídea Costela Costela de Adão Laços Olhinho da LOL Tem uma variedade De extensio O que Júnior? Ela falou Tô com água na boca Seus filhos Nas festas Ele falou Que quer de Misericórdia A caipirinha A caipirinha Que eu vendo O copo É de 500ml Mas o pessoal Compra 3 Compra 4 Compra 5 Sei que no final Da festa Ninguém é de ninguém No final No final da festa O pessoal Sai Mas é gostosa Mesmo A caipirinha Semana passada Mesmo Eu trabalhei Em uma cidade Aqui Ó Só assim Você bota Pra lá E pra cá Ó Vai amolecendo Você dá A torcidinha Ó Esse EVA Ele é de 2mm Ele é mais grossinho Ó Pronto Agora vamos montar Agora a gente Não vai mais Usar essa sanduicheira Eu vou desligar Né Júnior Eu vou utilizar Esse arame Número 18 Que é pra gente Montar Eu vou até Colocar nele Um palito De churrasco E na hora Que eu for Montar Aqui A gente Coloca outro Por fora Ela falou que Ela é Gulosa É Ai ai Aqui eu tô Aramando A nossa base Tá Rapaz É 700ml E haja Caipirinha Olha 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 Ó Deixa eu falar Pra vocês É Eu aqui Eu não deixei O botão Feito Não fiz o botão Mas sempre Mas sempre a gente Coloca o botão De início Esses miolinhos Aqui Eu fiz com a massa De biscuit Tá Mas vocês Podem também Tá cortando Uma tirinha De EVA Colando E dando E dando Amolecidinha Ali na sanducheira Pra fazer o miolo Esse miolinho Esse miolinho Ele vai ser colocado Aqui Essa parte Do meio Da orquídea Olha E ai A gente passa Um pouquinho De Cola Pra segurar Pode ser Também um pedacinho De isopor E você vai lá E pinta Ai agora A gente vai utilizar Essa parte Aqui Ao meio Fica muito Muito charmosa Muito mimosa Muito delicada Olha Que belezura Aqui Essas duas partes De baixo E essa de cima Eu não fiz assim Com o dedo Pra ficar Essa curvatura Aqui Ó A gente vai E encaixa Mas ai A gente vai Passar uma colinha Uma cola Aqui Ó A cola Que eu utilizo É da Permabond Olha que charme Vou montar Elas tudo Aqui Logo A gente Faz rosca Também De kiwi De morango Rosca De De umbu De maracujá Passa a cola Aqui Ela não tem Você já sabe Esse miolinho Você pode fazer Com a tirinha De EVA Uma massinha De biscuit Ó Essas duas menores É pra baixo E a maiorzinha Pra cima Certo Aí aqui Você passa cola Nessas partes Pouca cola Pra não ficar Esse negócio Grudado Nem meleiro Olha Ó que charme Obrigado Obrigado Minha linda Por você compartilhar E me dar essa força Muito obrigado Olha Então vou fazer Aqui as oito Depois que a gente Faz essa montagem Aqui Olha Cuidado 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 Você quer uma caipirinha Gostosa pelo correio Tudo que tem algo Pode mandar pra mim Pelo correio É uma delícia A caipirinha Pessoal Eu passo vendendo A caipirinha Na festa O pessoal Que compra Uma vez Na minha mão Toda hora Que eu passo Aí já não compra Mais cerveja Só caipirinha Caipirinha Beber uma vez Pronto Não quer mais saber De cerveja Só a caipirinha Olha A orquídea é bem delicada Vocês não precisam De frisador Pra tá fazendo Orquídea Mesmo esse Miolinho E a orquídea Ela é bem mais bonita Fazendo ela Manual mesmo Do que com esses Ó Vou passar a cola aqui E passar a cola cá Agora eu vou ter cuidado Pra botar o meu miolo Aqui assim Olha Sempre a parte mais redonda Pra cima E as menorezinhas Pra baixo Tá vendo Pessoal É Eu já tô terminando Né Só faltam essas três Aqui Pra gente montar Aí o nosso arranjo Eu vou fazer A pergunta Tá Olha Que A galinhazinha Batendo palma Aí ó Vou fazer a pergunta Aí pra ver Quem vai responder Aí Quem vai ganhar Aí essa Esse ramalhete De orquídea É Sempre Eu tô falando aqui Na live Juninho Fica atento aí Quem vai responder Tá Eu tô falando aqui Dos extensos Né Que eu tenho Um extensos Pra vender Não é isso De orquídea Tinhorão Tem Eu tenho um canal No youtube O canal Você falou Que Cheguei do trabalho Muito sono Deixa eu falar Eu tenho um canal No youtube Eu deixei o link Do meu canal Aí na descrição Pessoal Se vocês não poderem Assistir o vídeo Todo Quando vocês Olhar lá No canal É Vocês Deixa rodando Vai dormir Deixa rodando Entendeu Passando Porque Eu tô precisando De visualizações Lá pessoal Eu já tenho 2.400 pessoas Escrita Mas o que eu tô Precisando É de visualizações Ah sim Vou fazer a pergunta Aqui do sorteio Fica atento aí Tá Oi rosa Eu tenho vários É estêncil Os estêncil É tinhorão Né Costela de adão Orquídea Tal Tudo direitinho Agora O que eu vou perguntar A vocês Qual é o valor Do estêncil Quem responder Aí A primeira que responder Qual é o valor Do estêncil É Vai ganhar Essa orquídea Eu vou enviar Pelo correio Bora ver Quem vai responder Oi rosa Oi rosa Oi Ana É Ana disse Que a Valentina Tá animada Tá mesmo Bora gente Responder Vê aí Júnior Sandra Maria O estêncil O estêncil é 15 reais Foi a ganhadora Valentina Valentina Tá animada Porque a galinha É a prima dela Foi rosa Não foi Júnior A primeira Sandra Mara Sandra Mara Já respondeu Foi a primeira Que respondeu Nossa Todo Não Valentina errou 10 reais Não É 15 mesmo Ela vai ganhar Olha Coloquei o primeiro Sempre aqui A gente coloca O miolo Tá Ela vai ganhar Essa orquídea Eu vou enviar Nos correios Totalmente grátis Eu quero que você Fale comigo Aí no whatsapp Pra mim pegar Seu endereço Tudo direitinho E enviar Esse arranjo Aqui Certo É isso mesmo É 15 reais Todo mundo Atenta Aí Então aqui A gente vai Colocando Formando O nosso Cacho Depois a gente Arruma Vira Para um lado Vira Para o outro Olha que lindo O ramalhete Não 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 falei Não Eu falei 15 reais Só se você For comprar Uns 10 Estens Boa noite Boa noite A gente está finalizando Aqui O ramalhete E eu vou Enviar Para quem Júnior Sandra Mara Sandra Mara Que foi a ganhadora Do nosso sorteio Sandra Mara Entra em contato Comigo aí Pelo whatsapp Deixa aí Júnior O whatsapp Para ela Que é para ela Falar comigo Você falou Que custa 15 reais E vende Por 10 Olha Pessoal Muito obrigado Tá Ó Vou falar uma coisa A sua olhagem Ela coloca Nessa parte Aqui de baixo Mas eu não vou colocar Quando o estêncil Chega aí Ou quando O arranjo Chega aí Você vem E Ó Coloca A sua olhagem Tudo direitinho Intercalando Deixa eu mostrar aqui Intercalando Certo É isso aí Minha linda É isso aí E aqui a gente abre Olha Eu vou mandar um pouco De fita floral A sua olhagem E a orquídea Tá Para você Para você Montar ela Todinha aí O frete Totalmente Grátis Pessoal Muito obrigado Por estar aí Até agora Assistindo a live Valentina Um beijão Sua linda Muito obrigado Pela sua alegria E aí Você está aí Contagiando E assim Aqui ó Arruma Vai abrindo Colocando Ainda vou colocar Um miolinho Vou fazer o miolo Tudo direitinho Tá O intuito Dessa live Foi para mostrar A pintura Com extenso Olha que linda Certo Oi Júnior Júnior ganhou uma admiradora Beijo Muito obrigado Pessoal É Na descrição Do vídeo Tem O meu link É O canal Do youtube E o link Do grupo Tá Então Muito obrigado